Música Que a paz de Jesus esteja conosco na nossa manhã, nesse domingo maravilhoso, durante toda a nossa semana, abençoando, aquecendo o nosso coração e os nossos pensamentos. Música Escolhi um tema para trazer para vocês, que é um pouco ácido, né? Ele chama Embainha Sua Espada, um estudo sobre a raiva. E eu até abusei de colocar a raiva nossa de cada dia. Por quê? A gente não tem raiva, né? Não, eu quando estava pesquisando assuntos, passei pelo tema e falei assim, isso não é para mim. Eu já não tenho mais raiva de ninguém, já estou, né? Sou tão boazinha. Mas dali a pouco, outro dia de novo apareceu. Aí veio aquele assunto, transição planetária, todo mundo falando disso. Falei, vamos dar uma pesquisada para ver o que está acontecendo. E encontrei nessa pesquisa uma coisa em comum. Existem alguns sentimentos, algumas energias que atrasam muito a nossa tentativa de evolução. E aí, eu falei, bom, se o planeta vai mudar, eu não estou muito preocupada, sinceramente. O planeta pode ser a Terra, pode ser outro. Eu estava preocupada com as pessoas. E para ser mais exata comigo, eu falei, para onde será que eu vou, né? Porque se o planeta mudar para um planeta de regeneração, eu não sei se eu estou pronta. Eu vou para onde? Nós vamos para onde, né? E foi onde cheguei nesse estudo de que existem alguns sentimentos e algumas energias que são como bolas de ferro no nosso pé, segurando a nossa tentativa de evolução. Porque nós estamos aqui buscando essa evolução. Temos essa vontade. Mas é um desafio. E a raiva é uma delas. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos fazer uma autoavaliação rapidinha. Será que a gente sente raiva todos os dias? Mas, frequentemente, né, um dia sim, um dia não, ou raramente, né? De tempos em tempos, uma vez por semana, uma vez por mês. Não é muito fácil da gente identificar, assim, de bate-pronto, né? Porque a gente não percebe, assim, que tem raiva toda hora, né? Assim, mas raivinha ou outra a gente passa, mas depois, né? Ah, eu não guardo, né? É isso que a gente pensa. Mas, antes de responder aqui, então, eu vou propor uma ajuda para a gente refletir. Com que frequência nós temos os nossos desejos negados? Ou somos impedidos de fazer algo que queremos na nossa vida? Com que frequência isso acontece? Eu quero viver uma situação e ela não vem. Eu quero que algo aconteça, eu preciso que algo aconteça hoje. Ah, mas não vai ser hoje mesmo. Aquela promoção, aquele emprego, aquele amor, aquela harmonia em casa, não chega na hora que eu quero. Com que frequência? Uma segunda situação para a gente refletir. Com que frequência? Alguém revela um lado seu que você considera injusto? Ou irreal? Ou na nossa linguagem comum? Mas é um desaforo? Pensar isso de mim? Onde já se viu? Justo eu? Que faço isso, faço aquilo, faço aquilo outro? Que estudo, que leio, que assisto palestra? Que faço palestra? E eu, você vai pensar isso de mim? Com que frequência nós nos sentimos assim, injustiçados? Vai contabilizando aí, gente. Terceira situação, essa é para todo mundo. Com que frequência a gente se impõe situações das quais a gente não gosta? Em favor de alguém, ou em favor de uma coletividade, ou de uma instituição. Você não quer viver aquilo, mas você se impõe. Porque tem outros valores na balança. E aí você engole aquela situação. Ficou mais fácil identificar a frequência? O que isso tem a ver com a raiva? Jung, psiquiatra, fundador da psicologia analítica, nos diz o seguinte. Quando essas três situações acontecem no nosso dia a dia, a raiva, a energia da raiva, brota automaticamente no nosso psiquismo. Automaticamente. Ele chama de raiva por constrição, quando a gente leva um não. E a raiva brota. Ou, quando alguém nos faz um julgamento, que a gente considera extremamente injusto, é natural que brote essa energia da raiva dentro de nós. E quando a gente se impõe situações que a gente não gosta, nós temos dentro de nós, automaticamente, raiva de nós mesmos. Olha que interessante. Por que que eu frisei bastante a palavra automaticamente? Porque não é algo que passe pelo nosso raciocínio. Assim como nós ficamos muito tempo sem comer, temos fome. Às vezes o corpo reage, ficamos com dor de cabeça. E não raramente o nosso humor vai lá embaixo, né? A gente fica irritado, bravo. Então, o corpo físico afeta o nosso humor. E é involuntário. A raiva aparece, isso é Jung nos falando. Naturalmente, independente da gente fazer aquele pensamento assim, ter raiva é errado. Eu não posso ter raiva do outro. Se a gente se privar do direito de ter a raiva, você vai ter raiva de si mesmo. Que é a terceira situação. Então, uma importante reflexão para a manhã de hoje é o seguinte. A raiva faz parte do nosso cotidiano. Faz parte da nossa vida. Muito frequentemente. Se nós entendermos isso sem o julgamento do certo e do errado, nós vamos aprender a lidar com ela. E de que maneira nós podemos viver melhor e ir desamarrando aquela bola de ferro que está no nosso pé. E quebrando os elos lá. Mas enquanto a gente bloquear isso, nesse sentido, não, não posso ter raiva, porque raiva é errado, ela vai ficar lá, ela não vai te obedecer. Porque ela brota naturalmente. Na obra Autodescobrimento, uma busca interior de Joana de Ângeles, ela fala exatamente sobre isso. Toda essa palestra de hoje vocês vão encontrar em um texto de Joana de Ângeles, mentora de Divaldo Franco, neste livro Autodescobrimento. Quando eu li esse texto inteiro, eu pensei, eu tenho raiva todo dia. Eu achava que eu era tão boazinha, né, olha que coisa. Mas vamos desdobrá-lo para a gente entender e estudar um pouco mais. E Joana nos diz assim, Ninguém deve envergonhar-se ou conflitar-se, né, ficar brigando consigo mesmo, por ser vítima da raiva, fenômeno perfeitamente normal no trânsito humano. Então vamos quebrar esse paradigma hoje? Ter raiva faz parte. Não vamos nos culpar por sentirmos raiva. Tudo bem? Vamos lá? Os encarnados agora, tudo bem? Legal. Então vamos. Bom, se temos raiva, vamos entender um pouquinho sobre ela. Como que é o mecanismo da raiva dentro de nós. Joana nos alerta para o seguinte, uma importante informação. A raiva é cumulativa. A energia da raiva é cumulativa, mesmo quando nós não nos lembramos mais do que é que aconteceu. Olha que importante isso. A sensação da raiva, diz ela, atual, tem as suas raízes em conflitos não digeridos, que foram soterrados no subconsciente, desde a infância. Quantos não nós levamos na infância? Quantos de nós passamos por infância extremamente opressoras, às vezes? Ou repressoras? Criança não pode ter opinião. Podem chorar, engole o choro. Não é assim. Querendo ou não, faz parte do processo de educação, nós precisamos ensinar para a criança que existem limites. Porém, muitas vezes, quando isso é feito de uma forma opressora, gera raiva. Mas existem outros nãos que a vida oferece na infância, para todos nós. Como, por exemplo, a falta da afetividade. Talvez até o excesso de sim, mas uma falta de afetividade. Ou mesmo aqueles que passaram privações fisiológicas, de alimentação, de cuidados. Tudo isso gera raiva e fica lá guardadinha dentro de nós. Aí, quando eu pensei sobre esse assunto, eu entendi a importância de todos os trabalhos assistenciais que são feitos. Por organizações governamentais ou não governamentais. Por toda iniciativa, inclusive particular, em relação àqueles que trabalham com as crianças, ou mesmo com as pessoas mais velhas, em privações. Por quê? Nós não queremos um mundo melhor, nós não queremos um mundo de regeneração. Então, nós queremos um mundo com menos violência. Um mundo com mais paz. Então, as pessoas precisam ter menos raiva dentro de si. Porque a raiva é a origem da agressividade. E os programas que a gente vê trabalhando com as crianças, as ONGs, ou as associações governamentais, ou de qualquer religião, que faça esse trabalho de suprir, na periferia, aquela carência inicial básica da criança. Não só no aspecto fisiológico, da alimentação, de uma rotina mais saudável do que se ela estivesse, talvez, lá na situação de vulnerabilidade dela. Com exemplos melhores. Com afetividade ali dos profissionais que trabalham. Essa criança é um adulto, depois, menos violento. Isso me fez ter uma outra visão sobre o trabalho assistencial. E existe sempre aquela nossa dúvida, né? Ah, não tem que ensinar, tem que ensinar a pescar, não pode dar o peixe. Hoje eu tenho uma visão diferente sobre isso. O peixe é importante, sim. O peixe, a afetividade, o carinho, tudo isso é extremamente importante para que esse indivíduo queira pescar, se sinta digno disso no dia de amanhã. Por quê? Joana completa dizendo. Está lá no subconsciente aquela raiva acumulada. E ela ressurge sempre que alguma vibração equivalente, atinge as lembranças arquivadas. Quando tal ocorre, ressumam, vem tudo, todos os incidentes desagradáveis que estavam cobertos com uma leve camada de cinza do esquecimento. Porém, vivos. Aquela energia estava viva guardada lá dentro. Então, aquele adulto que hoje sofreu muita privação na infância, seja da afetividade, seja de alimentação, o que for, ou mesmo do direito de ser, de expressar-se, quando ele passa na vida adulta por uma situação semelhante, às vezes no trabalho. Aquele que foi oprimido demais, ele pode até ter tido um desenrolar da vida em que ele conseguiu superar, conseguiu equilibrar-se em relação àquilo. Mas aquela raiva está lá. Aí ele vai para o ambiente de trabalho, e um colega de trabalho, desrespeitosamente, indignamente, fala para ele assim, ó, você vai ficar fora desse projeto, porque... Não, mas eu gostaria de opinar. Não, a sua opinião é irrelevante. Dá para imaginar o vulcão? Eu não posso expressar a minha opinião nesse projeto do qual faço parte. E aí vem toda aquela raiva da criança que nunca pode dizer ah. Ou ainda uma situação diferente, aquela que teve muita privação na infância, de carência de alimentação mesmo, passou fome. Mas conseguiu equilibrar-se, vamos pensar assim. E hoje é um adulto bem-sucedido, que tem empresa, que é um excelente empresário, tem dinheiro, ele pode fazer o que ele quiser. Mas aí ele vai viajar para o exterior, estou imaginando uma situação para a gente ilustrar isso. Ele vai viajar para o exterior, por exemplo, e lá no exterior, que ele não é conhecido, ele sofre o preconceito por ser brasileiro, como se todo brasileiro fosse um pé rapado. E não está ali para gastar, por exemplo. Eu passei isso uma vez. Eu falei, gente, mas fiquei tão ofendida. Depois fui perceber que a raiva estava em mim. Olha que coisa. Esse homem vai ficar muito bravo. Como? Eu não posso entrar nesse restaurante, porque eu sou brasileiro? Então quer dizer o quê? Toda aquela raiva da criança que não teve direitos, vem à tona, porque ele não está tendo direito, ele está recebendo um não. e aquilo ressurge com toda aquela carga. Aí vocês devem estar pensando assim, tá, Angelo, e agora? O que eu faço com a educação dos meus filhos? Eu preciso dizer não a eles? Esse é um bom momento para a gente refletir sobre o momento de ensinar as nossas crianças sobre a fé, sobre a perseverança. porque a hora de dizer o não é a hora de mostrar à criança que o não não é porque você não gosta dela. Existe uma situação. Olha, mamãe não pode hoje. Ou nós não podemos hoje, temos outro compromisso. Ou não tenho o dinheiro hoje para comprar o que você está me pedindo. Porém, podemos fazer isso outro dia. Poderemos comprar isso amanhã quando a gente tiver mais condições. Vamos ficar com o pensamento positivo de que logo no futuro a gente vai conseguir realizar o que estamos querendo? Quando nós trocamos aquele não e vai para o teu quarto. Olha, hoje não, mas não significa que a gente não vai fazer isso. Vamos trabalhar para isso. A gente vai inculcando na criança a ideia da perseverança e da fé. E essa ideia vai fazer muita diferença quando este ser humano estiver na fase adulta. E a vida trouxe um não para ele. Aí ele já vai ter aquela resposta interior. Tá, não agora, mas depois outras oportunidades acontecerão. Já não será tão opressora aquele não. Ok? Então vamos lá. A raiva é cumulativa. Não sei se dá para ver a ilustração aí. E ela vai ficando dentro de nós até o momento que acontece uma situação e a gente traz aquele conteúdo todo de uma vez. É por isso que a gente vê às vezes tragédias injustificáveis no trânsito. Uma coisa besta, mas a discussão, a calora, os ânimos, e o conteúdo de raiva que cada um tem ali vem à tona e explode. E o indivíduo faz coisas que ele não gostaria de ter feito. Nós em casa falamos coisas que não gostaríamos de falar. Por quê? Porque na hora a raiva veio e trouxe um conteúdo que às vezes vem até de mais distante. Às vezes vem de outras vivências. Porque o nosso perispírito traz todas essas energias da raiva acumulada. E aí a gente imagina, né? Quantas encarnações não teremos vivido, quantas dificuldades passamos, e quanto conteúdo tem dentro de nós. É o que Joana nos fala. Precisamos nos conhecer, enxergar aquele nosso lado sombra. É um estudo mais aprofundado. Buscar conhecer. O que temos, quais são as bolas de ferro que ainda nos seguram no nosso, né? Na nossa caminhada. E ir tirando esses lixos emocionais de dentro de nós. Digerí-los, né? Bom, segunda característica da raiva, a raiva é destrutiva. Muito destrutiva pra nós. É aquele velho ditado. Quem tá com raiva, toma veneno querendo que o outro morra. O veneno tá dentro. Não tem jeito. Joana diz assim, toda vez que a raiva é submetida a pressão e não digerida. Eu grifei porque, pra dar uma esperança pra nós de que tem digestão. Então, né? Ela produz danos no organismo físico e no emocional. Não é novidade. Nós sabemos que toda a emoção violenta nos provoca diversos problemas físicos e emocionais. Joana destaca indigestão, diarreia, acidez, disritimia, inapetência, glutoneria, né? Distúrbios alimentares. E no emocional, nervosismo, amargura, ansiedade, depressão. Eu proponho uma análise inversa da nossa parte. Aquele dia que a gente acorda um pouco mais chateado, desanimado, sem esperança, amargurado, sem vontade de fazer nada, vamos pensar assim, do que será que eu estou com raiva? Ou, de quem que eu estou com raiva? Que energia é essa de raiva que está em mim, que está atrapalhando o meu bem-estar? Ou, tirando os excessos alimentares que a gente, né, voluntariamente faz, vamos supor que a gente está lá no nosso dia a dia, mas, o corpo não está legal, aquela digestão não está legal. que raiva é essa? Identificar a raiva é o primeiro passo para a gente, depois, resolver o que fazer com ela. Ok? Então, está lá de novo, o homenzinho com a energia da raiva explodindo dentro de nós, né? Joana diz assim, as ondas mentais perturbadoras da raiva, né, o nosso pensamento vibrando nesta energia, age sobre as células do corpo e afeta-as. E a inconsciente necessidade de autopunição pelo acontecimento, facilita-lhes a degenerescência. Ou seja, a gente sofre a energia da própria raiva que sentimos contra o outro naquela situação de conflito que ocorreu e também nós temos uma raiva embutida aí que é a raiva de nós mesmos por termos permitido que a situação ocorresse. É aquela, o mito da mulher do malandro. O que a mulher do malandro é? Ela acorda, olha, o malandro que chega em casa bêbado, a agride, porém, no dia seguinte, passada a bebedeira, ela enxerga o lado bom dele, porque todos nós temos. Ele é um homem bom, mas quando bebe, ele bate nela. E ela, entendendo que ele é, gostando, tendo aquele amor, seja fraternal, ou entendendo que aquilo é uma incumbência, enfim, ela aceita que ele continue com a agressão e não consegue libertar-se disso. Por quê? Porque ela entende que por ter aceitado a agressão, ela merece. Então, ela permite que aconteça de novo. É a autopunição e nós fazemos isso conosco também. E nós somos mulheres de malandro e maridos de malandra em diversas situações do nosso cotidiano. no trabalho, a gente aceita situações indignas e depois ficamos com raiva de nós mesmos, porque aceitamos. Nas relações familiares, nas relações sociais, tudo isso interfere. Qual que é o nosso alerta? Gente, já basta a raiva que surgiu pela situação. Vamos cuidar dessa. não vamos nos punir pelo acontecimento que não nos pertence. É um exercício. Como todos, né? Legal. Entendemos a característica da raiva, vamos saber agora como lidar com ela. Vamos entender, vamos quebrar o segundo paradigma dessa manhã. Eu já sei que eu tenho raiva voluntariamente, sei que ela é autodestrutiva e que eu preciso aceitá-la. Eu tenho que aceitar que essa raiva surgiu em mim. Ponto final. Ok? Vamos tirar aquela frase do nosso pensamento. Ah, eu nunca tenho raiva. Tenho. Não, eu tenho sim. Mas tem algo, tem o momento e a maneira de lidar com ela. Olha o que Joana diz. Deve-se evitar o escamoteamento, né, esconder, da raiva pela dissimulação. Porque a gente quer parecer tão bonzinho e não é que a gente quer parecer para o outro, a gente quer ser bonzinho. A gente acha que a gente já está em condições de chegar lá. Só que a gente deixa aquela energia da raiva intacta dentro de nós, formando aquele acúmulo todo, quando a gente faz isso. então a gente cria aquela máscara do bonzinho e por dentro a gente está explodindo. Não se permitir uma postura falsa de humildade, né, fingindo santificação antes de ter alcançado realmente, né, o que ela chama de plena humanização. A gente quer ser evoluído hoje, né, e não é assim, nós temos muito a aprender. Não podemos nos permitir essa falsa humildade, tá, isso faz mal para nós. Mas Joana faz um alerta, aceitamos que temos raiva, tudo bem, isso não significa ficar remoendo aquele assunto. Ah, passei uma situação de raiva no trabalho, aí conta para um, conta para outro, conta para um, conta para outro, você está aumentando a energia da raiva. identifica e encerra o assunto, inclusive dentro da cabeça. Porque é uma maravilha aquele diálogo que fica, né, eu devia ter falado isso, eu devia ter falado aquilo, e não sei o que, e aí fica o dia inteiro, né, nossa, é uma desarmonia terrível. Tenta encerrar o assunto, põe música alta, tampa o ouvido, fala lá, 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 né, para não escutar aquela conversa, encerra aquele assunto dentro da cabeça. Segunda coisa, autocompaixão. Ai, passei por um estresse, uma situação, onde já se viu, ai, justo eu, ai, aquela, aquela dó de si mesmo. Isso é uma energia muito destrutiva, vamos tentar entender, é uma situação, tem que aprender a lidar, boa. Vou ter que dar um jeito de resolver esse conflito. E bola para frente. Desejo de revide, ai, fiquei com raiva mesmo, agora vou descer o braço. Não. Porque aí você tomou uma iniciativa de botar essa energia em andamento. E é igual você dar um tiro. Depois que a bala sai, você não controla mais a trajetória da bala. E aí? Às vezes você joga a agressividade no outro, pode ser uma resposta, um azeduminho ali que você soltou, só que o outro vai bater lá no poço de raiva dele. Você não sabe o que vai sair dali. Então, evitar. Porque o evitar, pelo menos, a gente consegue controlar, ainda está em nós. E o que nós queremos é menos violência, mais harmonia em todas as nossas relações. Então, segurar o revide. Nem sempre o revide é físico, né? Porque a gente está mais sutil, né? Nos nossos revides, eles estão mais refinados, né? Na forma de ironia, brincadeiras, de mau gosto. A gente pode evitar isso. Ainda é uma agressividade. E nem bem feito a gente pode falar, Joana nos diz. Felicidade pelo sofrimento do agressor. Não é porque você aceitou que você está com raiva, aí aconteceu alguma coisa de ruim, às vezes, na vida da pessoa que te magoou, te gerou aquele conflito, você fala assim, mereceu. E Joana fala, não faça isso. Porque isso é uma energia, é um pensamento ruim que nós estamos tendo, emanando uma energia ruim. E que vai fazer mal para nós. Simples assim. Então, para que a gente também não olhe o outro com a falta de compaixão. É difícil quando é o nosso agressor. Mas é o nosso desafio. Queremos estar bem? Queremos evoluir? Precisamos tirar essa bola do nosso pé. Olha que legal. Joana explica assim. Quando tiver aquele momento da discussão, ou da situação, ou da criança teimando, eu sempre falo, quem tem filho sabe, a raiva que dá no momento que você quer que a criança faça uma coisa, ela não quer fazer. Joana fala, para e raciocina. Por quê? A energia da raiva é inversamente proporcional à do raciocínio. O que ela está dizendo? Se você está com a raiva fervendo na sua cabeça, o teu cérebro é incapaz de raciocinar, a menos que você force a situação. Sai da cena. Sai de perto. E vai caminhar. Deixa aquela energia baixar um pouco. E começa um processo de raciocínio. Começa a pensar. O que aconteceu? Quando a gente começa a raciocinar, Joana diz que a energia da raiva, ela vai baixar. Porque o raciocínio está subindo. Eles não coexistem. A raiva obnubila, ela cega a razão e precipita o ser em fossos de alucinação. Se a gente não forçar uma ação imediata para sair da cena, a raiva vai tomando aquela proporção que a pessoa começa a enxergar e ouvir coisas que nem aconteceram. A pessoa fica realmente fora de si. Não racionaliza as ocorrências desagradáveis. Então ela reage. Ela não escolhe. O que que Joana fala? Ou melhor, o que que Chico Xavier dizia? Vamos ficar com água na boca por 10 segundos, né? Para não dar resposta na hora. Quando eu li aquilo uma vez, eu falei, Chico, pensei comigo, é pouco para mim. 10 segundos? Imagina, minha cabeça vai estar fervendo com esse assunto pelo menos umas 24 horas. Cada um tem o seu tempo de dissipar essa energia. Dependendo do contexto, leva mais horas, menos horas. Os meus filhos já sabem quando eu estou com raiva, porque alguma coisa eles aprontaram. Então eu já, agora eu aprendi a avisar. Eu chego para eles e falo assim, não vem falar comigo agora porque eu estou com raiva. Estou com raiva porque aconteceu aquela situação assim, eu pedi para fazer, não fizeram. E agora, espera que a minha energia ainda não saiu. Aí eles vão embora. Aí passa um tempinho. Mãe, já foi a energia da raiva? É, pode vir. Porque senão, a gente continua dando sequência na situação e ela aumenta. Precisamos raciocinar. Dá 24 horas, dá algumas horas, sai da cena, deixa aquela energia baixar e depois raciocina. Por que isso aconteceu? Poderia ter acontecido diferente. Eu poderia ter dado uma resposta diferente ou talvez eu colaborei para que a situação chegasse naquele ponto. Ou em que situação está o outro para ter agido assim comigo. Provavelmente a pessoa está num péssimo dia, acabou gerando tudo isso. Então, Joana diz, partindo-se do princípio pelo qual se considere o ofensor. Alguém que está mal consigo mesmo ou enfermo, sem dar-se conta ao conteúdo da raiva diminui. Por que que nós entendemos que a criança faz a birra e não ficamos com raiva dela? Porque quando ela está fazendo birra, ela está expressando a raiva dela pelo não que ela recebeu. Certo? E a raiva dela nos atrapalha, né? Porque a gente está lá no shopping, no mercado e a criança está lá sapateando, dando show, a gente fica com vergonha, aquela coisa, né? Se você dá bronca, os outros vão te julgar, se você não dá, o povo também vai. Então, é aquela situação constrangedora. Mas, no fim das contas, você não vai ficar com raiva do seu filho como ele está, do não que ele levou. Por quê? Porque você entende que ele é uma criança. Você entende que ele está expressando aquilo meio que automaticamente. Você vai ensiná-lo depois aí contornando isso. mas você não fica com raiva quando entende que o outro é alguém que não tem outro contexto para oferecer naquele momento. Quando a gente consegue compreender isso, que cada um vai até onde pode, diminui também a nossa expectativa em relação ao outro. Porque muitas das nossas raivas são geradas pelas nossas expectativas em relação ao outro. Ok? Então, 24 horas está bom, no mínimo, para a gente pensar sobre o assunto antes de voltar nele. Porque nós vamos ter que voltar nele depois. Bem, e agora, como é que eu lido com aquela raiva que ainda vai surgir? Eu tenho a minha guardada que aos poucos eu vou tirar, né? Depois Joana vai nos dizer como fazer isso. Mas e para que eu evite que novas fontes de energia de raiva surjam em mim? O que é que eu preciso melhorar? Esse é o ponto. Esse é o ponto que eu saí com a orelha vermelha do texto. Eu falei, nossa senhora, agora ficou difícil. Mas, se nós queremos desabarrar a bola do pé, ela é pesada mesmo. E nós não temos que dar martelada firme lá. Eu não sei o que que rompe aqueles elo de ferro das bolas lá. O que é? aquele negócio de soldar? Como é que... É difícil o serviço. Como é pra nós. Mas vamos lá. Daquelas três situações que Jung nos coloca, a primeira, temos os nossos desejos negados. Quando a vida fala não pra nós, ou não agora, esse é, essa é a situação que mais te incomoda, que desperta em você uma rebeldia, uma raiva, uma indignação, como não, é isso que destempera você? Se for, Joana diz assim, os conflitos psicológicos se instalam sempre nas pessoas imaturas, a puxada de orelha que eu já levei, que da vida conhecem e valorizam apenas as sensações, desejando em particular as agradáveis, quem não quer, né? sem levar em considerações as outras, que resultam das desordens de variada natureza. Nós estamos num mundo de expiações e provas, existem os nãos da vida mesmo, existem as dificuldades de relacionamento que justamente fomos convidados pela reencarnação a lidar, e nós ainda esperamos que só aconteçam coisas boas na nossa vida. isso chama-se imaturidade, porque a maturidade justamente nos traz resiliência, que é aquela habilidade de entender que o problema vai vir e que nós não vamos morrer, nós vamos vivenciá-lo e vamos superar. Já passamos por tantos, por que não morremos no primeiro? Porque podemos a cada vez mais adquirirmos flexibilidade, força, inteligência, experiência, e isso vai vencendo a imaturidade. Mas a gente ainda tem lá no fundo aquela ideia, eu tenho que ser feliz todo dia, todo dia. Eu fico louca quando eu vejo esses negócios, no Facebook vem umas plaquinhas bonitinhas, de mensagem, frases, de reflexão, e vira e mexe aparece uma assim, podemos ser felizes todos os dias. Eu entendo que nós temos uma maneira de lidar com as situações e adversidades para preservarmos em serenidade e com a devida alegria, sim, a pequenas situações. Mas não significa que nós temos que ser felizes 100% de todos os dias. Quem consegue isso? Alguém tem esquizofrenia? Isso consegue. Porque ele cria um mundo que não existe na cabeça dele. isso são palavras dos psiquiatras. É natural que nós estejamos tristes porque aconteceu alguma coisa que abalou um pouco a nossa vivência. É natural que a gente fique decepcionado, que a gente reaja às situações, até para ver quais são as reações que nós precisamos melhorar e as que não. Se nós estivermos com aquela expressão de Mona Lisa dia e noite, achando que está tudo bem, nós estamos escondendo tudo, todos os nossos sentimentos. É natural que a gente lide com isso. E esperemos que situações ruins e boas vão se alternar mesmo na nossa vida. Não esperar apenas as boas. Quando nós conseguirmos isso, melhoramos, menos raiva surge, surgirá naturalmente no nosso psiquismo. Quando aceitarmos que o não faz parte. Segunda situação. Alguém revela um lado seu que você considera injusto ou irreal. Joana diz assim, como vai a sua autoestima? O que é autoestima? O doutor Flávio Gicovati, um excelente psiquiatra, deu a melhor definição de autoestima que para mim era um conceito complexo. Eu falei, gente, eu tenho dificuldade para entender o que é. E ele resumiu assim, autoestima não tem a ver com o quanto você gosta de você. Tem a ver com o julgamento que você faz sobre você. Como é que você se avalia? Isso é autoestima. Eu falei, agora sim. Joana diz lá, a raiva instala-se com facilidade nas pessoas que perderam a autoestima, que se avaliam muito mal, elas não dão valor a si mesma. E por isso se comprasem no cuidado pela imagem que ela projeta para o outro e não pelo valor real que ela tem. Ela não enxerga o próprio valor. Nesse caso, a insegurança interior faculta a irascibilidade. Por quê? Ela não enxerga o seu próprio valor, mas ela quer mostrar para os outros que ela tem. Isso dispende uma energia gigantesca da nossa parte. Porém, quando o outro enxerga quem somos sem aquela imagem que nós criamos, a raiva vem. Porque a pessoa, a gente se vê descoberta em características que a gente gostaria de esconder. E ficamos aí dependendo do apoio alheio. Se essa é a situação que mais te incomoda, para e pensa. Eu estou sabendo me avaliar corretamente? É claro que, né, corretamente, 100% não vai ser. Mas com mais realidade, com mais realismo. Sem drama, sem se supervalorizar e nem se vitimar. Conseguimos olhar para nós enxergando as virtudes que já alcançamos, tenho facilidade para essa e essa situação. Acho que já venci essa parte. Mas tenho dificuldade para essa e essa e essa ainda. Quando nós conseguimos ter um panorama pelo menos geral de nós mesmos, a opinião do outro deixa de ser tão relevante e não gerar tanta raiva em nós. Por quê? Se a pessoa falar para mim uma coisa que eu sei que é uma virtude que eu tenho e ela vai e me elogia isso, eu não vou ficar com o ego inflado àquela coisa. Eu já sei que eu tenho. Eu vou agradecer, dar um abraço, muito obrigado, querido. Ponto. Isso não vai fazer de mim alguém, né, aquele, aquela vai dar, não vai subir na cabeça. Porque eu sabia. agora se fosse uma imagem projetada, nossa, aí aquilo, né, ia ter que valorizar mais que é para mais gente ver. E o contrário também. Se a pessoa me faz uma crítica de algo que eu sei que eu tenho mesmo que melhorar, o que eu vou falar? É verdade. Mas não estou pronta para melhorar isso ainda. Ainda estou trabalhando nisso. Eu escuto coisas assim, você não pratica tudo o que você fala nas suas palestras. Eu falei, com certeza não. eu aprendo com as minhas palestras, mas eu vou levar um tempo, gente, para conseguir automatizar um monte de coisas. Imagina. Imagina se todo palestrante tem que, né, fazer tudo aquilo que está nos livros que a gente vem buscando a informação. Nossa senhora, estaria bem, mas é uma luta diária. Eu tenho, eu sei que eu tenho várias situações que pegam, me deixam louco, com raiva. Aí agora eu já sei que é raiva. Nossa, estou com raiva. Ah, deixa eu ver o que eu vou fazer com ela. Aí eu já, né, agora eu vou pôr em prática e estou exercitando aquilo que pega mais para mim. Mas para isso eu preciso conhecer o que é de valor em mim. Valores positivos e valores negativos. Essa é a necessidade de todos nós. Para parar de depender do apoio alheio, isso é importante, por quê? Parece que não, mas existem situações da vida que botam a gente numa cilada. por exemplo, vamos supor que um dos seus valores fundamentais é honestidade. Você não engole uma situação de desonestidade, para você é uma afronta vivenciar algo desonesto, participar de algo desonesto ou ver alguém cometendo alguma coisa desonesta. Aí, depois de meses procurando emprego, estou simulando uma situação aqui. Você consegue um emprego numa empresa maravilhosa, com salário bom, com benefícios, a sua família fica feliz, graças a Deus, não vou mais precisar ajudar nesse mês, porque a gente ficando em situação de perigo, os familiares, lógico, vêm socorrer, mas depois de um tempo também não dá para ficar nas custas dos outros. Aí você trabalha uns seis meses, um ano e percebe que a empresa faz aquele caixa dois, desvia a verba e por aí vai. Não vou falar nome de empresa, porque hoje nós estamos filmando, não posso falar. Mas, quantas notícias a gente, né, acompanha de corrupção. E se nós estivéssemos lá dentro, vendo aquilo? E para você, a honestidade é um ponto crasso. E aí? como é que você vive com isso? Se você engolir a situação, você vai ter uma doença grave, não vai demorar muito. Por quê? Porque você precisa alinhar os valores, os seus valores com os valores das vivências que você tem. E se você encontrar argumentos para permanecer, não, mas eu preciso do salário, porque eu tenho que manter minha família, lógico, a gente tem realmente motivos palpáveis para isso. Mas, existe maneira também de você ir projetando uma mudança, pedindo o apoio da espiritualidade, fazendo uma migração para sair dessa situação. Aí, nessa hora que você chega e fala para a família assim, olha, eu vou pedir a conta. O que a família vai falar? O quê? daquele empregão, com aquele salário, não faça isso. Dê um exemplo de emprego. Joga isso em qualquer outra situação de decisão que você tenha que tomar e você está preocupado com a opinião da família, porque a família pesa, mas ela sempre vai falar o quê? Você vai sair dessa situação para qual? Aí a insegurança coletiva vai ser jogada em você. se você não estiver absolutamente seguro dos seus valores, não, eu vou sair porque eu tenho condição de enfrentar uma nova situação, nem que eu faça uma migração de uma situação para outra que leve algum tempo, mas eu vou sair disso. Se você estiver seguro da sua competência de sair, você não vai ter a raiva dentro de você. E mesmo que alguém chegue e fale assim, eu não acho que você é capaz de sair disso. Você fala assim, paciência, a sua opinião é sua, eu sei o quanto eu posso ou não posso ir. Ok? Terceira situação, quando a gente se impõe em situação de que não gosta, a gente faz isso todos os dias, mas a gente pode parar de fazer isso, porque existem relações sociais, familiares, indignas, indignas, que nós nos anulamos em favor do outro. Por que nós fazemos isso? Joana diz assim, respeitar-se e amar-se são os melhores recursos para enfrentar a raiva. Puxa, os melhores recursos, só isso? Um contexto tão avassalador? Respeitar-se e amar-se. O que é o respeitar-se? É quando você conhece os seus valores, quando você reconhece que uma relação está sendo indigna com você, ou seja, a pessoa ou o contexto, não estão respeitando aquilo que é importante para você, o direito de você ser quem é e de pensar o que pensa. Quando você não está sendo respeitado nisso, você fica com raiva de si mesmo por aceitar essa situação. Joana joga isso num relacionamento afetivo. Cabe a cada parceiro, o indivíduo, o dever de não se deixar anular. porque essa é uma escolha própria. Há pretexto da afeição do outro, a gente tem medo do outro não nos amar, isso é baixa autoestima, se eu não fizer o que o outro está querendo, vai ter conflito, vai ter briga, ou ele não vai gostar mais de mim. Aí tudo bem, o outro continua com a afeição dele, que não é real, porque a afeição real ama, independente das nossas qualidades, ama o ser integral, com defeitos e virtudes. E nós estaremos nos destruindo, voluntariamente, nos punindo por essa situação, mulher de malandro, homem de malandra, e nós fazemos isso, permitindo que uma situação de subalternidade ou servilismo, querer fazer tudo para agradar o outro, isso é muito prejudicial para nós. E isso acontece no trabalho, isso acontece nas amizades. mulheres, nós precisamos olhar para nós mesmos com mais amor e respeito por nós, porque a gente não precisa amar ao próximo como a nós mesmos. Imagina isso, eu me trato, se eu me trato com tanto desrespeito e permito tanta indignidade das pessoas para comigo, como que eu posso amar o outro? Primeiro, eu preciso enxergar os meus valores, vou dar um exemplo prático, quando você sabe que para você, por exemplo, um exemplo bem simples, para você dormir oito horas de sono é fundamental, você tem essa consciência sobre o seu relógio biológico e você respeita isso, eu preciso dormir oito horas, senão eu fico um caco, eu não trabalho bem, meu corpo reage, é a minha fisiologia, beleza. Quando você enxerga isso, você também enxerga quando o outro disser assim para você, nossa, eu preciso dormir pelo menos dez horas, o adolescente precisa dormir dez horas, aí você vai entender, você fala, bom, eu já passei da adolescência faz tempo, ainda tenho que dormir oito, naturalmente meus filhos querem dormir doze, então, você respeita mais o outro, quando você se conhece, se eu não tivesse essa consciência, eu ia lá puxar minhas crianças da cama, sete horas da manhã, vamos trabalhar, vamos estudar, vamos fazer tudo isso, porque se eu durmo seis horas por noite, você também tem que dormir, não, eu já enxergo o limite, eu tenho o meu, eu enxergo do outro, quando a gente usa de bondade, a gente enxerga a bondade no outro, quando a gente usa de humildade, a gente enxerga a humildade no outro, por isso Joana bate tanto, olha para si mesma, ame-se, como? respeitando-se, e aí nós precisamos levar isso para o outro, olha, eu preciso dormir oito horas por noite, não, mas você tem que acordar às sete, às seis, dormir quatro, cinco horas, uma vez ou outra, acontece, mas no geral, eu preciso dormir às oito horas, por favor, não me acorde, ai, está sendo grossa, está sendo indígnita, não, eu só preciso que seja respeitado isso, e respeitarei o seu, a sua condição também, essa é a relação saudável, em que um respeita o outro como o outro é, porque se não for assim, a raiva vai acumular-se dentro de nós, mas e aí, a gente fala assim, tudo bem, já sabemos que temos tanta energia de raiva guardadinha lá, eu explodo ou eu implodo, não é assim que a gente fala? Nem uma coisa, nem outra, não vamos jogar no outro, mas não vamos também acabar com a nossa saúde, com o nosso equilíbrio, vamos jogar, diz Joana, essa carga voluptuosa e abrasadora em um material não inflamável, vamos jogar esse fogo aonde não alastra, e ele vai ser descarregado, como? Joana dá seis dicas nesse texto que eu usei para o estudo dessa manhã, mas a nossa ciência, a nossa psicologia, as diversas ciências que nos trazem, por exemplo, um conhecimento holístico, tem outras ferramentas para oferecer em como lidar com a raiva, até o youtube tem um monte de vídeo para nos ajudar com isso, mas Joana trouxe seis naquele texto que eu acho bem legal da gente, já ajuda bastante, primeiro, quero tirar a raiva de dentro de mim, expresse os seus sentimentos ao agressor, gentilmente, espera passar 24, 48 horas, o tempo que você achar necessário, mas aquilo ainda dói, a hora que você encontrar um momento, pede ajuda para a espiritualidade, a hora que você encontrar um momento, senta com a pessoa e diga, fulano, quando você age assim ou assado comigo, eu me sinto mal, você não está controlando a atitude do outro, você está mostrando a ele como você se sente e isso é um direito seu, eu me sinto mal, ou humilhada, ou, enfim, aquilo que te causou, eu realmente fico triste, acaba com o meu dia, é uma coisa que dá para a gente ser melhor com isso, não sei como é que o outro vai reagir, pode ser que ele reaja bem, pode ser que ele reaja mal, na maior parte das vezes, a reação do outro é assim, verdade? Eu não tinha ideia que falando assim, ou assado, eu deixava você tão incomodada com isso, e se essa pessoa te ama, ela vai tomar uma decisão de uma vivência melhor, e isso ela pode mudar, mas a escolha da mudança é dela, você expressou o seu sentimento, se ela não mudar, tudo bem, o fato de você ter expressado o seu sentimento já descarregou aquela energia da raiva de dentro de você, e você vai ficar mais leve, depois você toma suas decisões, em relação a ficar ou não próximo dessa pessoa, chorar faz bem, descarregar a emoção do fracasso, a gente chora, fica com dor de cabeça, sinusite, mas no outro dia, pelo menos a energia da raiva saiu, e a sinusite é mais fácil de curar, deixa sair, essa é a melhor, como que eu tiro a raiva de dentro de mim? Gastar energia em uma corrida, olha que belezinha, ou num trabalho físico estafante, quando a gente transpira bastante, aquela energia de raiva sai, uma grande parte, depois a gente racionalmente volta no conflito para conversar com a pessoa, ponto, mas a energia da raiva, então na hora do conflito, ou está se sentindo mal, chegou no trabalho estressado, porque foi um dia muito tenso, quem gosta de fazer uma atividade ao ar livre, põe o shortinho, vai embora, vai dar um rolê, vai correr, vai gastar energia, suar, vai para a academia, enfim, vai gastar, aí eu escuto muita gente falar assim, ah, mas eu não posso, não tenho essa rotina, não tenho tempo, não dá para fazer isso, eu dou sempre uma sugestão um pouco polêmica, mas, alguém aqui não tem hoje, embaixo do tanque, um balde, com pano, com pano de chão de molho? Levanta a mão, quem não tem um balde com pano de chão sujo lá de molho esperando para ser lavado, todo mundo tem, Está com raiva? Larga os panos lá de propósito, para ser esse pano da raiva, vai lá e esfrega, 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 deixa suar, transpira, faz bem, ou escolhe uma outra atividade, é que o pano é infalível, né? Todo mundo tem, mas é só uma sugestão, essa aqui, Joana diz assim, nós podemos projetar a imagem do ofensor em um espelho, para falar para ele dos nossos sentimentos, até que essa energia se dilua, quando esta pessoa que nos machucou, enfim, é uma maneira que a gente expressa sabendo que a gente aqui se machuca, mas enfim, aquela mágoa está lá, aquilo está doendo, e às vezes esta pessoa não está mais na nossa convivência, talvez já tenha desencarnado, talvez seja uma lembrança da infância, cuja pessoa nem participou mais da nossa vida, mas, de alguma maneira dentro de nós aquilo dói, projeta a imagem da pessoa no espelho, diz Joana, e vá descarregando, elucidando, é lindo falar isso, elucidando a raiva, até diluir essa energia, diga a ele, fala assim, olha, eu não gostei, me senti numa relação indigna, não fui tratada com respeito, quando foi visto, ele diz, sorta tudo, para que essa energia saia de você, aí o pessoal pergunta assim, ué, mas você não está mandando uma energia ruim para o outro, essa energia está saindo de você, ela vai para o outro ou não, conforme a frequência em que o outro está vibrando lá, se ele ainda tem uma frequência de opressão, sei lá o que for, dentro, na conduta dele, talvez chegue, e isso faz parte do processo de ação e reação, talvez não chegue, talvez a pessoa já mudou, já tem outro contexto e essa energia se dissolve, ela simplesmente saiu de você, para que você corte um pouco mais aquela bola que te amarra no pé, que te amarra no chão, né, meditação, sempre muito bom, Joana nos aconselha, analisar os acontecimentos, e nos conhecermos, entrar em silêncio interior, sempre digo que o YouTube é uma beleza, porque tem um monte de vídeo tutorial para a gente aprender a fazer as coisas, e a meditação tem de diversas maneiras, para a gente tentar silenciar um pouco o nosso pensamento, olhar para sentir as nossas, como somos, o quanto de lixo emocional a gente ainda carrega dentro de nós, e a prece pelo ofensor, sempre que possível, e também pelo auto-fortalecimento, Joana diz, a prece sempre dilui toda aquela energia ruim, né, o que que é o auto-fortalecimento? O fortalecimento dos nossos propósitos, das nossas virtudes, para que nos ilumine a consciência, a gente não pode estar com raiva e pedir força, né, se pedir força, não vai prestar, nós pedimos fortalecimento para o nosso pensamento, para a clareza, e pedimos pelo outro, por aquele que nos ofendeu, essa parte é bem difícil, eu já estourei o tempo, vamos lá, mas a gente pode tentar o mínimo de compaixão, de olhar para o outro como um ser humano que erra, como todos nós, e que ele receba também uma parte da iluminação que nós buscamos para nós. Embainha, tua espada, Pedro, é a fala de Jesus na situação em que eles estão no bosque, Jesus e os discípulos, e eis que os soldados e os sumos sacerdotes e seus servos chegam para levar Jesus para o julgamento. E só que naquela época, ninguém sabia todo mundo quem era todo mundo, não tinha Facebook, então, os servos chegaram e perguntaram daquele povo que estava na praça, quem aqui é Jesus de Nazaré? E Jesus disse, sou eu. Ao dizer isso, os discípulos caíram por terra, como quem diz, não era para falar, por que que você está assim, não, não diga. E Jesus falou, peraí, quem procuras? E o servo disse, Jesus, o Nazareno. E disse ele, sou eu. E então, Pedro, preocupado, vai ter uma briga feia aqui, né, todos os soldados ali com espadas, com armas, então, Pedro tirou a espada dele e cortou a orelha do servo que estava ali. Foi quando Jesus interferiu e disse, não, embainha a tua espada, bota ela na bainha de volta, porque não beberei eu o cálice que o meu pai me deu? O que que Jesus está dizendo com isso? Não adianta jogar essa briga pra fora, jogar essa agressividade no outro, essa briga é minha. Este momento de estar face a face com o conflito é meu. E aí, Emmanuel nos traz uma explicação sobre isso. Quando a gente alimenta a guerra com os outros, a gente se perde naquelas trevas interiores, né, aqui eles chamam de exteriores, mas, né, que é aqui no nosso campo da matéria. E acabamos esquecendo do bom combate que nós temos que manter. Existe um bom combate, que é aquele que nós travamos em nós mesmos. E é isso que Jesus disse, esse combate é meu, eu tenho que passar por isso. Não adianta a guerra. Que bom combate é esse? Eu já me conheço, eu já me aceito, eu me respeito, gosto de mim, me amo, com os meus defeitos e as minhas virtudes ou ainda me cobro perfeição? Como está a minha fé, como está o meu otimismo quando a vida fala não? Me revolto ou me fortaleço? O que é hoje realmente importante para mim em termos de valores? Eu sei quais são os meus valores? Porque se eu não souber, qualquer caminho serve ou toda avaliação será injusta? Por fim, o que eu preciso trabalhar em mim para que eu seja mais feliz? Essa é uma das maneiras que a gente consegue nos conhecendo, diminuir essa energia, essas fontes de raiva dentro de nós, identificando, lidando, para que sejamos mais leves. E aí, se o planeta mudar ou não, não importa, quem vai mudar somos nós para um planeta de regeneração. Esse é o importante. Não importa se é a Terra, se é outro nome, que nós estejamos prontos para vivermos realmente no mundo onde o mal não existe mais. Para isso, não pode existir em nós. Que Jesus nos abençoe. não pode existir em nós. Tchau, tchau.